O SENHOR esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Caríssimos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje apresenta o segundo discurso da paixão. Jesus fala pela segunda vez que ele vai ser perseguido, maltratado, ser morto e ressuscitará. E diz aqui que os discípulos não compreendiam o que Jesus estava falando. Versículo 32, os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham até medo de perguntar a nosso Senhor o que elas significavam. Isto é, que ele ia sofrer, que ele seria perseguido, que ele seria morto, que ele iria ressuscitar. Eles não compreendiam. E nós podemos perguntar, por que eles não compreendiam? Por que Jesus não era um bom mestre e não sabia explicar devidamente, adequadamente? Jesus explicava mal? Não, não é meus santos? Nós estamos falando da sabedoria encarnada. Nós estamos falando do mestre por excelência, por antonomasia. O mestre é Jesus. Então, sem sombra de dúvidas, a deficiência não estava naquele que explicava. A deficiência também não estava no ensinamento em si. Um ensinamento estranho a nós, no sentido de um ensinamento para o qual nós não teríamos sido criados. Não, aquele ensinamento corresponde à vontade de Deus para o homem. Então, o mestre é bom e adequado. O ensinamento é bom e adequado. Mas, os destinatários somos maus e inadequados. Nós temos um coração duro, de modo que nós tornamos aquela mensagem, por culpa própria, nós tornamos aquela mensagem incompreensível. Não porque ela seja em si mesma incompreensível, nem muito menos porque aquele que a ensinava, a tornava incompreensível. Mas, por culpa nossa, por culpa minha, o ensinamento de Deus se torna distante, se torna estranho, se torna incompreensível. No evangelho de São Mateus, no capítulo 13, no versículo 12, versículo 14, Mateus, capítulo 13, versículo 14, nós iremos encontrar essa seguinte afirmação que se adequa perfeitamente a isso. Ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda. Isto é por culpa própria, por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados, eles se tornaram avessos, distantes, estranhos à palavra de Deus. De modo que ouvem e não compreendem. Livre-nos Deus de estarmos experimentando isso, mas talvez já tenhamos experimentado algo semelhante em que você ouve a palavra de Deus e parece que ela não lhe diz nada. Você vai à missa, algumas pessoas se sentem tocadas pela palavra, se sentem tocadas pela realidade, pela verdade, que no altar acontece o sacrifício de Cristo e seu corpo, sangue, alma e divindade que nos são dados e algumas pessoas se sentem verdadeiramente tocadas, são verdadeiramente tocadas e você vai frio e volta frio. Nada daquilo que ali acontece toca o seu coração. E porquê que aqui não existe um toque da graça? Porque você está distante de nosso Senhor. O seu coração está noutra frequência. Você não está numa concórdia. A palavra concórdia significa isso, comunhão de coração. Você não está numa concórdia com Deus. Você não está numa mesma frequência, no mesmo amor, no mesmo espírito, mas você está noutra realidade. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, nós iremos encontrar uma advertência de nosso Senhor. velai sobre vós mesmos, cuidai de vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados e endurecidos com o excesso do comer, com a embriaguez e com as preocupações da vida. Isto é, cuidado com vós mesmos, cuidado com os vossos corações, porque uma demasiada preocupação com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com as realidades mundanas, tornarão o vosso coração pesado. De modo que ele ele não consegue alçar voo corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Um coração pesado, isso não pode responder. Corações ao alto, mas aquele coração continua enraizado nas coisas mundanas. E por coisas mundanas, não me refiro aqui primeira, nem principalmente às coisas pecaminosas. A palavra mundana, ela se aplica a várias situações. Mundano pode ser aquelas realidades do mundo criado por Deus. Mundano pode ser aquela realidade estritamente material em contraposição às realidades espirituais sobrenaturais. E mundano podem ser aquelas realidades pecaminosas. Pois bem, eu aqui aplico a palavra mundano às coisas criadas. Então você está preocupado com o seu emprego, você está preocupado com a saúde, você está preocupado em pagar suas contas, você está preocupado com o seu casamento, nada disso é mau, tudo isso é até bom, mas se não houver Deus no centro, aquele sem o qual nada é bom, tudo isso se torna um peso para o seu coração. Pois bem, então, os apóstolos, eles com um coração distante de nosso Senhor, com um coração que não estava no mesmo espírito, na mesma frequência de nosso Senhor, eles não compreendem a palavra de nosso Senhor. De modo que, Jesus fala de uma coisa e eles desejam outra diametralmente oposta. Jesus fala de um caminho de humilhação, de humildade, de renúncia, de serviço, de pequenez e eles pensam em grandeza. Eles pensam em se dar bem neste mundo. Meus irmãos, nós celebramos domingo Pentecostes, mas eu já havia falado a vocês e sei que vocês sabem, mas é sempre bom relembrar, nós não invocamos o Espírito Santo somente na novena de Pentecostes, no dia de Pentecostes. Nós precisamos suplicar constantemente o Espírito Santo para que esta palavra que nós ouvimos vá gerando os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração, de modo que ao ouvirmos a palavra de Deus, nós comecemos a desejar aquilo que ela ensina a nós. Ao ouvirmos a palavra de Deus, nós comecemos a amar aquilo que ela nos apresenta, ao ouvirmos a palavra de Deus, nós acolhendo esta palavra, comecemos a ser gerados por ela e a agir, a amar, a desejar todas as coisas segundo o coração de Cristo. Ao recebermos, quando suplicamos o Espírito Santo, quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, quando recebemos a Eucaristia, nós fazemos comunhão, porque senão você vai receber o sacramento mesmo, e espero pelo amor de Deus que você nunca receba o sacramento, nunca receba a Eucaristia em pecado mortal, que vai ser uma desgraça para você, mas se você receber a Eucaristia sem uma união viva, sem um relacionamento vivo com Deus, você recebe o sacramento, mas fará muito pouca comunhão, porque aquele sacramento recebido, o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade, por causa da sua pouca predisposição a Deus, surtirá pouco efeito na sua alma, que o diga você, talvez, depois de tantas comunhões recebidas, e ainda nesse estado deplorável de alma em que você se encontra, a culpa é de nosso Senhor, que não consegue transformar o seu coração, ou é a culpa é do seu coração, que não se deixa transformar por nosso Senhor, não há uma segunda opção, ou a Eucaristia não tem poder para transformar o seu coração, que você diz que é muito ruim, ok, mas ou Jesus não é maior do que as debilidades do seu coração, ou você não se abre a ação de Deus, a ação de Deus a quem você ouve na palavra e a quem você recebe no sacramento, a ação de Deus a quem você recebe também na sua oração íntima, isto é, nós precisamos nos abrir a ação de Deus para que nosso Senhor nos transforme e nos coloque na sua mesma frequência, para que nós tenhamos corações concordes de modo que nós ouçamos a sua palavra compreendamos a sua palavra e aprendamos a amar aquilo que ela nos ensina então meus irmãos precisamos pedir a Deus pedir com toda a humildade pedir com perseverança pedir com muita confiança Senhor Jesus Cristo Filho de Deus tendo piedade de mim pecador Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração semelhante ao vosso Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração semelhante ao vosso um coração que queira amar a Deus um coração que queira amizade com Deus mesmo que isso nos leve a uma inimizade com o mundo um coração que vamos dizer de outra palavra que queira uma amizade com Deus mesmo que isso me leve a perdas no mundo não é isso que a primeira leitura de hoje nos diz diz aqui adúlteros não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus e a palavra aqui é forte adúlteros por quê porque toda infidelidade ao Senhor é um adultério porque nós somos chamados a um relacionamento esponsal com Deus então se nós estivermos concordes com Deus nós estaremos dispostos a inimizade com o mundo porque eu quero é amizade com Deus eu vou eu estarei disposto a perder até mesmo coisas no mundo mas não perder a minha amizade com Deus eu quero estar em comunhão com Deus e quero que o mundo aqui mundo do pecado mundo mal mundo de revolta contra Deus eu quero que o mundo seja excomungado eu quero não quero ter comunhão com este mundo tão diferente de Deus e aí é claro meus irmãos quando essas motivações estão presentes no nosso coração desaparecerão de nós primeira leitura brigas paixões desordenadas conflitos contendas cobiças assassínios invejas guerras porque porque o meu coração ele está em concórdia com o coração de Deus então eu estarei disposto por amor a Deus a sofrer alguma humilhação mas não causar não fazer daquilo uma confusão uma briga uma contenda porque o meu Senhor me ensinou a humildade Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração semelhante ao vosso primeira leitura fala disso das brigas e contendas que existem entre nós e muitas vezes as brigas e contendas se não em todas as vezes elas são motivadas porque porque eu não aceito ser contrariado eu não aceito sofrer alguma humilhação é por isso que a leitura de hoje termina como humilhai-vos humilhai-vos diante do Senhor e Ele vos exaltará que hoje meus irmãos diante desta liturgia da palavra que nós peçamos que nós peçamos bem porque nosso Senhor nos repreende por meio do apóstolo Tiago Ele repreende aqui dizendo que nós até pedimos a Deus coisas mas pedimos mal pedimos mal porque talvez peçamos inadequadamente coisas inadequadas peçamos e peçamos bem peçamos Jesus manso e humilde de coração fazei meu coração semelhante ao vosso dá-me Senhor um coração semelhante ao Teu um coração humilde um coração que esteja disposto a fazer a Tua vontade um coração um coração que seja inimigo do mundo e das propostas mundanas um coração inclinado ao sacrifício como o Teu coração estava inclinado ao sacrifício dá-me Senhor um coração semelhante ao Teu Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração semelhante ao Vosso e aí meus irmãos se essas predisposições estiverem presentes em nós nós ouviremos a palavra e a compreenderemos nós receberemos o sacramento e com ele faremos comunhão louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém